É notícia, é credibilidade, é opinião. RMD e a Londrina, na Jovem Pan News. A empreiteira da Leste-Oeste, que está fazendo a obra lá, pediu agilidade na liberação dos aditivos para ampliar o ritmo de trabalho. Então, pelo jeito, receberam, mas não receberam os aditivos. É, o fake news. A produção da Jovem Pan News Londrina teve acesso com exclusividade a um documento enviado pela TC Engenharia à Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, respondendo alguns questionamentos que haviam sido feitos pelo secretário João Versosa em fevereiro sobre a lentidão no ritmo da construção da trincheira da Avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, no centro da cidade. A obra que, nas últimas semanas, está no centro das discussões, com pedido de investigações por parte do Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e da própria Prefeitura, que abriu um processo de penalidade contra a empreiteira. No documento, a TC Engenharia cita alguns motivos para a lentidão na execução dos serviços, como o excesso de chuva dos últimos dias e a dificuldade de contratação de pessoal para ampliar as frentes de trabalho no local. A empresa cita também no ofício que ampliou o número de trabalhadores nos meses de janeiro e fevereiro, mas não cita a quantidade. Sobre a liberação do tráfego na Avenida Rio Branco, no trecho entre a Leste-Oeste e a Tiradentes, a empresa diz que os serviços de drenagem e reconstrução do pavimento já foram executados, faltando agora apenas a ampliação do asfalto para a liberação da circulação de veículos neste trecho que está bloqueado desde setembro do ano passado. A empreiteira também cita outros motivos para o atraso na execução da construção da trincheira, como os problemas na mudança da rede de energia e telefonia e também a mudança da rede de água e esgoto. Ainda é apontado como um dos motivos para o atraso o surgimento de pedras-bola, olha elas de novo, dessa vez no solo da trincheira, as mesmas que foram encontradas, inclusive, na execução da construção do viaduto da 10 de dezembro e causou atrasos na construção do viaduto na época. Com todas essas justificativas apresentadas, a empreiteira colocou no documento que vai manter esforços para recuperar o atraso no cronograma e também manter o prazo contratual. Pelos dados da última medição feita pela prefeitura neste mês na obra, a construção chegou a 51% do total previsto. A empreiteira, ao se comprometer, pede também ao município que dê celeridade ao processo de liberação de três aditivos financeiros. Segundo a TCE Engenharia, que tem sede em Curitiba, eles são fundamentais para que a obra ganhe um ritmo adequado. Entre os aditivos cobrados pela prefeitura, então, está o de correção da inflação no custo dos materiais no período de um ano. Esse aditivo é de R$ 2.165.000. Outro aditivo que é cobrado pela empreiteira é o de adequação da rede de água e esgoto de R$ 262.000. Um monte de informação, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Não, a empreiteira está atrasada. Não, não tem. Ela é maravilhosa. Não, o fiscal está indo. Não, o fiscal não está indo. Ah, a empreiteira recebeu um monte de aditivo. Agora, a empreiteira está cobrando os aditivos, falando que precisa receber para poder dar um ritmo mais forte aí à obra. Ah, eu não consigo contratar. Mas a cidade inteira contrata. Por que eles não contratam? Porque é ruim o que eles pagam? Porque as condições de trabalho não são adequadas? Porque eles não pagam vale alimentação? Fica todo mundo sabendo que eles pagam atrasado? O que é que acontece? E agora, mas essa aqui é muita informação, um contraditório o tempo todo. Um diz que me disse, um vai e vem. E a obra parada. A gente tem lá 51% do total previsto. Falam em chegar aí ao meio do ano com a obra pronta, que pelas contas que a gente já fez milhões de vezes aqui não chega nunca. não fecha, não fecha, enfim, tenso. Ela quer, em resumo, o dinheiro libera então esses aditivos, que são vários, para ela dar celeridade à obra. Eu acho que a prefeitura está sendo tão rápida para liberar o aditivo quanto a empresa para fazer a obra. Faz uma disputa ali para quem é o mais lento, para liberar o aditivo ou para dar continuidade nessa obra. Chama atenção também a própria empresa alegando pedras-bola. Essas pedras-bola são terror em Londrina, né? Tem um sapo enterrado aqui em algum lugar, não é possível. Toda obra grande tem a tal da pedra-bola, que atrasa serviço. É o que aconteceu lá na 10 de dezembro. No meio da história aparece a tal da pedra-bola. E demorou bastante aquela época para a obra depois finalmente... E encareceu também. É, ter andamento. Então assim, a gente vê que literalmente é uma obra custosa da trincheira. Ela custa muito dinheiro, ela custa a paciência das pessoas, ela custa o dia-a-dia do comerciante, do motorista. Agora, o desfecho de tudo isso, esperamos que seja rápido. Mas não querendo gorar, porque o prefeito fala aqui, o pessoal torce contra, mas não é torcer contra. Tem que ser realista na cidade, né? Exatamente. Pé no chão. Pés no chão. Tem que ser técnico. A obra foi feita? Não. Quanto que ela está avançando por mês? Faz a conta. Vai fechar em juros? Não, não vai. Como é que está o ritmo lá? Tem funcionário? Estão trabalhando? Tem condições? O aditivo foi pago? É isso que depende? Enfim. Nesse pensamento do prefeito, você pode levar a falange azul lá para torcer pela obra, que ela não vai sair no prazo correto, né? É, e a gente tem algumas observações ali dos nossos ouvintes. A Eva falando, nem se trabalhar 24 horas por dia, eles terminam em julho. William, bom dia. Aditivos mais aditivos. É verdade. O Fernando Boldrinha atrasou um monte, o viaduto lá. Mas foi mais rápido do que está sendo a trincheira nesse momento.